Mãe de Ciro Nogueira, 400 milhões de reais. Nossa equipe aqui, Diego, Wilson, até eu, todos nós nos dedicamos aqui a ver esse cara afunchar aqui esta documentação. E tá lá, Eliane Nogueira, recém-chegada à Brasília. Ele colocou a mãe de suplente, ela sumiu no lugar dele quando ele virou ministro. E conseguiu nada menos que 400 milhões. Será que o filho tem alguma coisa a ver com isso? Olha só, essa informação, assim como várias outras, vocês vão ver aqui hoje, consta do ofício enviado pela parlamentar ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Foi obrigado, tá? Não foi por vontade própria, não. O Supremo teve de entrar nessa jogada aí. Depois não reclamem, tá? Vocês, senadores, deputados, não reclamem das ingerências do judiciário no legislativo, tá? Isso é um recado também para aqueles senadores, deputados. Tem um senador que gosta muito de fazer o quê? Gosta muito de recorrer ao Supremo para tudo. Perdeu matéria no Congresso? Perdeu votação? Vai e recorre ao Supremo. O negócio, a proposta, ela passa nas comissões, vai lá no Congresso, começa na Câmara, passa lá na CCJ, nas comissões temáticas, vai para o plenário, comissão especial vai para o plenário, aprovar no plenário, vai para o Senado, passa de novo na CCJ, o Senado vai para as comissões temáticas, vai para o plenário. Quando está para sancionar, aí o sujeito que perdeu a tese, que não concorda com o projeto, recorre ao Supremo para dizer que é inconstitucional. Então, assim, esse tipo de postura dos nossos queridos parlamentares, digníssimas autoridades, é parte do problema. Passem a legislar com autonomia, com integridade, com respeito ao regimento interno, com respeito à Constituição, com respeito ao eleitor, ao cidadão que paga o seu salário, as suas benesses, todos os privilégios que você dispõe, respeite o processo legislativo para poder ser respeitado. Então, não reclame depois. Põe lá de volta. Essa história aí do orçamento secreto é uma prova disso. Fizeram tudo ali escamoteado, pegaram a RP9, que era uma rubrica de emenda de relator, que era para fazer ajuste orçamentário, tinha aí alguns poucos milhares de reais para fazer algum ajuste orçamentário. Não, enfiaram esse troço, bilhões e bilhões e bilhões. Então, está lá. Chegaram 100 documentos com autores e indicações das emendas secretas, até então secretas. Então, está aí. As informações referem-se à destinação de cerca de 400 parlamentares e que vinham sendo mantidas em segredo. São valores excedentes aos que cada parlamentar tem direito anualmente nas emendas individuais e de bancada. A Eliane Nogueira informou, então, por meio de uma tabela, que fez 14 indicações, totalizando 399 milhões, 280 mil, 838 centavos, até centavos, 78 centavos. A senadora Piauiense, que tomou posse quando o filho assumiu a casa civil, conseguiu destinar a dinheirama dos ministérios da Agricultura, Saúde, Desenvolvimento Regional, Codevás, Cidenox, FNDE, hoje presidido pelo ex-chefe de gabinete do Ciro, do filho. As emendas de Eliane variam de 2 milhões e 200 a 113 milhões de reais. Então, está aí a tabela. Ainda de acordo com a parlamentar, as verbas seriam destinadas a obras de infraestrutura, construção de poços artesianos, compra de ônibus escolares, ambulâncias e outras máquinas e equipamentos. Maravilha! Com certeza, essa verba está toda sendo aplicada e o nosso país está na vanguarda do desenvolvimento. Só que não. Põe a próxima aí. Líder do governo do Congresso, 243 milhões. Vai! Pode baixar. Eu estou achando tão perto hoje aqui essa tela, viu, Freitas? Você botou a tela aqui, agora com essa luz na minha cara aqui, eu estou me sentindo em uma sala de interrogatório. Você está destacando as minhas rugas, né? É esse o seu objetivo, né? Olha aí, ó. Em vez de me deixar na penumbra. Vamos lá. Põe lá. Senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, destinou entre 20 e 21, 243 milhões dessas chamadas emendas de relator. A informação consta do ofício também enviado lá, né? Então está aí todos os detalhes. Pode baixar um pouquinho mais aí, está ótimo. Mais um pouquinho eu já não enxergo. Porque eu já sou velhinho e tenho miopia. O senador recém-filiado ao PL, partido do Bolsonaro, conseguiu destinar aí esses recursos através dos programas Calha Norte, do Ministério da Defesa, da Funasa, da Conevasp, do Ministério da Saúde, Cidadania e Agricultura. Está aí também. Muito bem. Põe lá a tabelinha, baixa um pouquinho. Lembra aqui, ó. Entrevista ao Papo Antagonista, olha aí. Lá em maio do ano passado, quando já estava conseguindo a liberação dos recursos, o Gomes disse que o pagamento das emendas não estava sendo condicionado a votações. Argumentou que muitos parlamentares de oposição foram atendidos e ainda criticou o chamado orçamento secreto. É preciso aumentar os critérios de fiscalização e controle. Está certo. Eu falei com o Vitor Hugo, pode colocar na próxima matéria. E o Vitor Hugo disse que as emendas secretas são mais transparentes do que as emendas normais, individuais e de bancada. É. Não, não, não. Bolsonarista. Pula aí o republicano. Depois a gente volta. Pula o republicano. Bolsonarista, candidato ao governo. Está aí. Ele é candidato agora ao governo do Goiás. Deixa eu ligar esse ar aqui. Muito bem. Pode baixar? Baixa, baixa, baixa aí. Vamos lá. 96 milhões de reais o deputado major Vitor Hugo, bolsonarista roxo. Está aí. Destinou aos municípios goianos. Não há contudo detalhes sobre a destinação. O valor repassado via rubrica RP9 havia oito vezes o destinado ao parlamentar via emendas individuais. A informação só foi encaminhada justamente após a determinação do Supremo. Pode baixar lá atrás, lá embaixo? Olha aí, ó. Ministério da Saúde. Os principais, os recursos, né? A origem dos recursos. A maior parte, Ministério da Saúde, comandado pelo Pazuello na ocasião. Depois, o desenvolvimento regional do Rogério Marinho. Depois, Justiça e Direitos Humanos. Eu liguei para o Vitor Hugo e ele me disse que só enviou ao Supremo o que lhe foi pedido, mas que tem todos os ofícios com detalhes do projeto que recebeu os recursos. Então, se você é eleitor do Vitor Hugo, pode mandar um e-mail, ligar para o cabinete do major Vitor Hugo e pedir esse detalhamento para você acompanhar a execução orçamentária na sua região, no seu município. Toda vez que indico uma emenda, envio a CGU um pedido, um ofício pedindo fiscalização da aplicação daquele valor. Olha só. Muito bem. Então, está bem feitinho aqui o negócio, né? Um exemplo. O parlamentar discorda aí da polêmica em torno do termo orçamento secreto. Segundo ele, a emenda RP9 é até mais transparente em relação ao valor equivalente ao total destinado por emendas individuais por todos os deputados federais do Goiás. No ano passado, por exemplo, Cláudio, eu fui a 75 municípios. Sabe com quantos ofícios eu voltei à Brasília? Mil prefeitos pedindo poço artesiano, creche, escola, implantação de UBS, de UPA, não é UPA, é UPA, caminhão, pipa, equipamentos para bombeiros, todo tipo de demanda. Há uma expectativa enorme dos eleitores em relação à atuação do deputado para levar recursos a essas regiões. Eu sonho com um país que é sem intermediárias, né? Com um governo sem intermediários, em que o seu imposto seja aplicado automaticamente naquelas demandas. Dá para fazer, hein? Com tecnologia. Pega aí um software desses aí, dessas varejistas, né? E vai melhorar bastante. O governo precisa funcionar como uma empresa, né? Por enquanto, não. Por enquanto, funciona como um governo mesmo, desse mastodonte bem gordo, bem cheio, cheio de intermediários. É impressionante. Toda vez que você precisa liberar o recurso para algum lugar que precisa, você tem intermediário. É o intermediário do prefeito, é o intermediário do deputado, do deputado estadual, do deputado federal, do senador. É isso. Aí o pastor que pede dinheiro para soltar o dinheiro do MEC. Quer dizer, por que que tem intermediário? Por que que a gente não faz... A reforma, a verdadeira reforma administrativa, viu, Guedes? Seria uma reforma de estrutura, uma reforma de matriz mesmo. Porque você vai lá, o Congresso vai lá, define as rubricas, define onde precisa alocar recursos, os prefeitos podiam... As prefeituras podiam estar todas conectadas na mesma base de dados, cadastrando as demandas, tudo lá com número de identificação, com matrícula, com token para poder acessar, para ninguém fazer sem controle. Se você faz isso com tecnologia, você já elimina todos esses intermediários, já vai poupar um dinheirão para a gente. Por quê? Porque não é possível. Não é possível. Vou falar novamente. Marcamos aí um trilhão de impostos. Um trilhão de impostos. Aí você vê, para onde vai o dinheiro? Só de emenda secreta, 16 bi. Quem controla? Eu tenho pena da CGU. Como é que a CGU vai controlar a aplicação dos 100 milhões de reais do Vitor Hugo e também dos 400 milhões de reais da mãe do Ciro Nogueira? Ou os 200 milhões de reais do republicano? Pode botar aí do Marcos Pereira. E por aí vai. Ou os 68 milhões da bancada da Bíblia? A gente teria que ter um funcionário da CGU em cada gabinete parlamentar, em cada prefeitura desse país. A líder do Podemos, 68 milhões. Aí você começa a ver por que o Podemos é bolsonarista, e não humorista. Até o Helio Negão conseguiu aqui, 20 milhões de reais. Eu fiquei com pena do Eduardo Bolsonaro, que só destinou 9 milhões e meio. Olha só, até o André Janones, até o André Janones, conseguiu destinar 1 milhão e meio do MDR. via emenda secreta. Grande Janones, vem pra mudar. Vem sim, acredite. Quer saber quem foi feito de palhaço? Não, você eu já sei, eu também. Nós todos fomos feitos de palhaço, mas até o Tiririca também foi feito, coitado. O Tiririca não conseguiu, não conseguiu nada. Foi excluído, e ele que é do PL, do Valdemar Costa Neto, foi excluído da brincadeira. Que palhaçada, né, Tiririca? Eu acho que você tentou ser o equilibrista, porque você ficou entre Lula e Bolsonaro. Tá no partido do Bolsonaro, mas ficou declarando voto em Lula, e aí você, ó, não dá pra se equilibrar nessa coda. Caiu. E aí, tá aí, sendo feito de palhaço. Tenho aqui minha solidariedade a você. Muito bem. Muito bem. Temos aqui um artigo do Graieb, recomendo a leitura, um congresso de senhores e vassalos. O valor das emendas secretas comprova o que se imaginava. A lógica para a distribuição do dinheiro foi puramente política, sem nenhum critério objetivo que se possa discernir. Não é um estado de coisas aceitável, tá? Recomendo a leitura do artigo do Graieb. Na Cruzoé está aberto também para não assinantes. E aí, ó, Obrigado.